E aí, guys! Tudo Transcendidos, que é o que eu tô pensando com vocês? O vídeo de hoje é só o primeiro episódio, né, da nossa sagazinha dos 100 dias, né, do Aliado MO. Então, realmente, a gente gravou em live, tá? Foi um pouquinho delicado pra gravar, porque a gente ficou bastante tempo farmando, a gente teve alguns imprecisos que vai acontecer aqui no vídeo também, então vai ser bem interessante demonstrar um pouco disso, né, as dificuldades que a gente tá tendo em relação ao desafio. Então, deixa tudo mais interessante também. Então, realmente, eu fiz em live, né, eu aproveitei pra poder fazer minha live a questão do rush dos mapas, então peço desculpa que eu ia ficar um pouquinho meio lagado, passando essa sagazinha com o bloco lagado, porque eu tive que baixar o Void pra editar o Void da live, tá? Então foi uma live de, acho que 4 horas e meia, quase 5 horas de live, tá? Com a gente jogando e rushando os mapas, farmando, fazendo tudo certinho, e eu vou estar demonstrando aqui no vídeo de hoje também pra vocês, tá? Se você tá voltando agora a jogar também a questão do Aliado MO, até mesmo começando o GDMO aí tá um pouquinho perdido, tá? De como farmar Teras, projeto T, um curso com mais sensualização, com diversas formas pra você poder farmar a questão dos seus Teras, seja você jogador iniciante, mid-game ou até mesmo end-game, tá? Então é realmente pra poder te ajudar se você se sente perdido. No segundo link da descrição tem a questão do Discord dele, se você quiser entrar lá pra trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, eles vão se aliar a você nessa questão também, tá? E se você adquirir pro nosso link, você ajuda muito o nosso canal aqui, fechou? E algo também que eu gostaria de comentar, caso você tenha interesse de aprender a se desenvolver, né, a sua conta, aprender mais sobre o game, tá? Se você for sub ou um membro aqui do YouTube, você vai ter acesso ao meu Discord exclusivo, que é totalmente voltado pra essa questão de desenvolvimento de conta, e também vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos aqui do canal, também voltados apenas pra desenvolvimento de conta, tá? Então a galera que já é sub já no Twitch, já tô enviando o link já do Discord, pra galera poder fazer parte, e a gente meio que montar uma comunidadezinha aí, mais voltada pra galera que quer aprender sobre o jogo, não atendendo tempo assim, mas temos que avançar e melhorar dentro do game, beleza? Então é mais isso, eu queria comentar pra vocês, se você gostar do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo, tá? É muito importante isso pra mim, porque realmente esse vídeo deu um pouco de trabalho, tá? É, um pouco eu tô pegando leve, tá? Deu bastante trabalho pra poder fazer, porque foi em live, eu tô agora editando o Void, já é mais de meia-noite já, ainda tem muita coisa pra editar aqui ainda, mas vai sair amanhã às 9 horas, que vocês vão estar assistindo, no caso hoje, tá? Então só tenho a agradecimento de todo mundo que acompanha e participa aí, fica com o videozão, e fui! Bom, guys, voltando aqui então, né, a gente vai estar fazendo o desafio de 100 dias, né, a gente vai estar gravando aí, não vou gravar as quests principais, assim, dessa questão aqui de Okohama, um pouco Silver Lake, até chegar na questão de desert, porque já tem essas quests feitas aqui no canal, então eu não quero ficar fazendo algo muito repetitivo, né? É claro que por uma consequência, eu vou estar mostrando algumas partes desses mapas, né, pra poder dar dicas importantes que estão presentes nesses mapas, né, que você pode aproveitar aí, pra você poder desfazer de roupa, poder ganhar algum ninjumon, algo do tipo. Então esse comecinho aqui vai ser, eu vou só mais priorizar os pontos positivos e importantes dos mapas que você pode fazer, né, as quests, né? E dando dicas aí pra galera que tá voltando a jogar, ou até mesmo começando a jogar, porque aqui não tem muita gente que tá começando agora, ou voltando agora, que teve algumas modificações que a galera não sabe, né, e é normal isso. Então realmente vai ser mais ou menos esse o início do desafio, eu não vou gravar todas as quests, se você tiver interesse, tem ali na aba playlist do Jump, tá? Então você consegue acompanhar todas as quests, desde Silver Lake, até a questão de desert, né, finalizando Desert Pirâmide. Então tem todas as quests lá, caso você sinta perdido pra fazer quest. Mas em relação às dicas, eu vou tá fazendo nesses desafios aqui, tá? Então a gente vai começar com o Cannon, eu gosto muito desse Tamerzinho aqui, gosto muito dele, e a gente fez o Falcomãozinho, que é o parceiro dele no Digimon mesmo, né? Então a gente vai começar com eles. Uma dica já importante que eu posso passar aqui no começo mesmo, tá? Se a gente abrir o meu inventário, eu peguei já um Egg de Mecomão, que foi de ontem, né, que acabou hoje às 6 da manhã, e a gente pegou uma moedinha aqui e as datas, né, que tá aqui. Beleza. Se você apertar a letra E, isso aqui é muito importante, tá? Todo dia que você logar, você vai apertar a letra E, aí vem aqui em evento de presença, vai clicar pra receber, eu já recebi, que seria os megafones, né, e vem aqui em evento de educação diária, Digimon de 100 dias, e você vai clicar em receber. Ontem a gente pegou a Mecomão, né? Lembrando que o reset diário aqui, ele ocorre às 6 da manhã. O reset das quests ocorre à meia-noite, tá? A gente vai clicar aqui em receber, a gente vai ganhar um Elecmon, ó. A gente ganhou. É interessante que você pegue, tá? Então, é sempre bom a gente tentar tirar o máximo de proveito possível dos eventos, pra gente poder ter as recompensas, né? E a gente vai fazer as caixinhas aqui. Então, era mais ou menos o que eu queria comentar aqui de começo sobre as recompensas diárias, né? Claro que por tempo de login, você vai receber recompensas também. E uma outra fator que eu gostaria de comentar que eu não mostrei aqui no início, tá? Seria a escolha do Digimon. A gente pegou um Tentomonzinho aqui, tá? Vai aparecer a janelinha da fabricação de item, quando você faz o tutorial, pra você poder escolher um Digimonzinho meio que inicial, entre aspas, né? Pra eu te ajudar aí no seu início de jogo, né? Essa é a listagem. É a Pionmon, o Charmamon, o Monodramon, Renamon, Tentomon e Terriermon. Os dois melhores seriam a Pionmon, que é o primeiro, que é o Passarinho Rosa, e o Tentomon, que é essa joaninha aqui, tá? Por que que eles são bons, tá? Se a gente vir aqui nesse cantinho aqui e clicar aqui em dados e em enciclopédia, vai abrir essa interface aqui, a gente pode vir aqui em deck. Tem os buff decks aqui, tá? Tem o Digimon da Aventura, que você ganha 8% de AS, tá? Que é velocidade de ataque. Isso aqui é muito bom você fazer também. Então, tanto o Tentomon quanto a Pionmon que tá do lado, eles contam pra esse buff deck e depois contam pra asas de explosão final, que é um buff deck de 15% de AS, de velocidade de ataque, que também é muito interessante. Então, ele já conta pra cá, porque seria o Tirante Cabotrimon e a Ornismon, tá? Que é a BM da Pionmon. Então, a gente ganha aqui o item dele, tá? Um fator bem interessante também pra galera que tá começando, eu vou dar essa dica também. Se você apertar a letra X, vai abrir esse painel de informação do Digimon. Então, tá aqui todas as informações dele. A gente vê que ele já tem a evolução desbloqueada, né? Do Cabotrimon. Se a gente pegar nível 11, já vai evoluir pra ele. Tá vendo que as outras evoluções estão trancadas? O que você vai fazer? Você vai usar esse item aqui, ó, Evolutor, tá? O Evolutor serve pra você destrancar as evoluções. Então, a gente já ganhou alguns aqui. A gente vai destrancar, ó. Aqui eu vou gastar 3 pra desbloquear o Mega Cabotrimon. E vou gastar 6 pra desbloquear o Hercules Cabotrimon, que seria a Mega. Pra desbloquear a BM, que é o modo explosivo, a gente tem esse item aqui, ó, que é o Corvo Tirano. Eu não posso ativar, porque aqui realmente ele tem a restrição de nível, que seria o Digimon nível 65. Então, esses itens que você ganha aqui, você vai deixar guardado. O Accelerator é o item que você usa pra poder transformar pra última evolução, tá? Se a gente analisar ali, eu uso 3. É pra poder transformar 3 Accelerators. Então, esse aqui é meio que um tutorialzinho aí, umas dicas aí que eu tô passando pra você pra que serve esses itens, beleza? Então, eu vou fazer as questzinhas aqui e eu já volto daqui a pouco pra poder citar realmente os pontos importantes, né? Até a gente terminar esses mapas aqui, esses ruchos de mapas iniciais. Bom, mas voltando aqui então, né? A gente conseguiu terminar as quests. Nós temos a mãozinha já para o nível 45, já tá com o Hércules que eu botar em mão aqui. E uma dica muito importante também é você não pular o tutorial inicial, tá? Se você pular o tutorial inicial, você não vai ter as recompensas. Então, aqui tá as questzinhas também que a gente pôde ganhar, né? A gente ganhou um colar, o brinco e um anel. Então, eu vou equipar todos eles. Lembrando que esses aqui são equipamentos mais simplesinhos, tem outros melhores que a gente vai conseguir mais pra frente. Então, esse aqui é só pra poder quebrar um galhozinho no começo, tá? Você não vai nem focar nisso daqui, tá? Esse aqui logo, logo a gente vai descartar porque a gente vai pegar um algo bem melhor, bem mais superior em questão de status e de qualidade, entre aspas, assim, né? Do equipamento. Então, a gente também ganhou umas Dijaura de um dia, a questão do nosso clon e buff, tá? Só deixar aqui meio considerado. A Dijaura eu vou usar só pra não gastar a mana do nosso Digimon. Esse item aqui de Dijaura, tá? O que ele faz realmente? Conforme você vai evoluindo o Digimon, você vai gastando mana dentro do seu personagem, o DS. Então, ele vai descendo, né? Conforme você vai ficando com a evolução. Então, por exemplo, se você tá na última evolução, conforme o tempo vai passando, você vai caindo até zerar e cair a evolução. Então, a Aura serve pra você poder sustentar a evolução, não vai perder a DS, entendeu? Então, ele segura o DS, aí você vai recuperar de volta. Então, é pra isso que serve a Dijaura. Então, tá aqui. Chegando no Dats, né? Tem algumas coisas importantes aqui que a gente vai poder resgatar, tá? Primeiro de tudo, é sempre pegar as quests pra gente poder fazer. Então, a gente vai pegar as quests aqui. Deixa eu pegar esse aqui do Ponchazão. Esse aqui era até do Jump, nem sei quanto tempo vai permanecer aqui. Mas vamos pegar aqui que se der pra fazer, vai ser nice porque a gente consegue craftar os equipamentos do Jump. Então, o que a gente vai priorizar caso der tempo de fazer vai ser o brinco e o bracelete. Esses são os melhores do Jump, tá? Aqui em cima você pega o passe do Coliseu. Eu não vou pegar no momento. A gente vem pra cá. Algo muito interessante você tem que fazer todo dia, tá? Sempre que você logar, pega o passe aqui com o Gankomun. Sempre pega. Por mais que você não vai fazer a DG dele no dia, pega pra você deixar guardado e estocando o passe. Isso aqui é muito importante também. Aqui eu acabo pegando também os chips de jogos do X, tá? Dos Frontier, né? Do Digimox Ross. Então, sempre vou deixar guardado aqui. E algo bem interessante também é o Hakimon. Chegou a caixinha dele, tá? Aqui, a caixa selada do treinamento Gankomun. Então, pega também que logo a gente tem umas recompensas pra resgatar com ele, ó. Na caixa gratuita, ó. Aqui você sempre vai abrir a caixinha, vai ter uma recompensa e vai vir a caixa nível 2. Você faz a caixa nível 2, abre e tem a recompensa e a caixa nível 3. E assim por diante até terminar ela, né? E pra você poder ter os itens pra poder abrir essa box, né? Se a gente interagir aqui com ele. Tá vendo que gasta certificado? Esse certificado você pega fazendo a DG do Gankomun. Porém, a DG do Gankomun é muito interessante se fazer no dia específico porque você quer pegar tal recompensa. Eu vou deixar poder fazer no sábado pra poder pegar a Digicolon. Então, no sábado foi ontem, né? Então, a gente junta pra uma semana, abre e assim vai, né? Tem um vídeo sobre o Gankomun, vou deixar aqui na descrição pra vocês, das recompensas, né? O que vem nesse Gankomun aqui na dungeon dele, tá? E nos dias. Então, vai estar aqui na descrição também pra você poder acompanhar caso você não entenda muito bem disso, tá? Então, chegando aqui, a gente vai descer um pouquinho que a gente tem pra com o Richard. E antes disso, a gente tem umas boxes aqui também, ó. Olha lá, caixa nível 2 de Tamer. 3. A gente tá nível 32 de Tamer. Então, a gente vai abrir as boxes pra poder ganhar as recompensas. A gente tá com dois eggs aqui, que eu já vou escanear. Os outros de cima eu não vou escanear porque a gente tem que gastar dinheiro. Vem ter um M que a gente não tem ainda. Então, eu vou escanear o egg da Mekomun e do Batamun pra ver o que a gente pega. A Mekomun veio nível 4 e o Alec veio nível 4 também. Vou deixar desguardado aqui. Beleza. Algo interessante que mudou aí recentemente também. Agora você pode guardar e pegar de mãos do seu computador sem gastar, né? Você não vai gastar mais os M e os bytes aqui seu. Então, isso aí é bem positivo que a gente não tem mais esse gasto. Algo bem interessante também. Antes você tinha que comprar a lojinha pra galera que são jogadores mais antigos. Você tinha que comprar a lojinha aqui de certificado, né? Até que nem tem mais. O que você faz agora pra abrir a lojinha, tá? Você vai clicar nessa figurinha aqui do personagem, né? Que é o Agumãozinho. E vem aqui em Gerenciamento de Negociações. Vai abrir a loja. Você tem 5 slots gratuitos, tá? Os outros 5 de baixo são pagos. Então, você pode colocar os itens pra vender. Certo? Então, isso aqui é algo bem interessante aí, tá? Pra você que é jogador novo e não sabe dessa questão. Você tem 5 espaços de lojinha aqui grátis pra você poder deixar. Lembra o canal que você deixou a sua loja pra você não perder ela, né? Pra não saber onde você deixou. Claro que você pode gerenciar ela em qualquer lugar do Dats e qualquer canal do Dats. Mas caso você queira ir na sua lojinha, você tem que saber qual canal que você colocou ela. Algo bem interessante também é se você interagir com a lojinha de algum outro jogador, você pode filtrar itens, tá? Por exemplo, ó. Abridor de silo. Agora você filtra todas as lojas aqui do Dats pelos valores, ó. Então, você pode comprar sempre o mais barato, tá? Isso é algo bem interessante, bem positivo também. Ainda mais pra jogadores que são mais antigos e não estão acompanhando tanto o jogo ou estão voltando a jogar agora. Isso você é novato também, tá? Então, aqui é a forma de você abrir sua lojinha pra vender os itens, tá? E pesquisar os itens que você quer comprar e comparar os valores, tá? Então, é algo bem positivo e bem interessante também de você saber fazer, né? Um outro ponto bem positivo também é que a gente tem um inventário pra selo. Então, enquanto você estiver farmando, você pode clicar aqui em menu e vai estar aqui, ó. Abre esse inventário de selo. Se eu não me engano, é Ctrl E, ó. Você segura o Ctrl E, aperta aí, você abre esse inventário também. Aí você tem esses slotsinhos aqui livres pra você poder guardar seus selos. Então, é algo que não vai ficar te incomodando tanto em você ter que ficar guardando os selos, jogando fora. Você pode destacar tudo aqui dentro desse inventário, tá? Então, tornar algo bem mais interessante pra você que gosta de farmar e algo mais pra organizar também, né? Não fica acumulando aí, né? Espaço no seu armazém, no seu... em sua mochila aqui no inventário. Então, essas são as boas coisinhas de pontos positivos e novos aí no jogo pra você que é mais antigo jogando e não tinha ciência disso, né? Então, a gente vai conversar com o Richardzinho aqui pra ir pra Silver League. Então, mas eu vou fazer as quests aqui. Deixa eu pegar o botão direito, ó. A gente ganhou um molequimão 4 de 5 de novo. Não! Não! Ah, cara, ia foda. Eu vou dar aqui como um adulto, de uma... É, com o Tururu, velho. Dá a refound mesmo, porque... A gente já tem, tá ligado? Aí foi meio Tururu, porque realmente a gente já ganhou um dele do Digimon do Dig. Vamos escanear o outro Egg aqui. Ó, Drogamon, Raper Dramon. Isso aqui é muito bom pra gente dar início a Mojogres, tá? Que seria até o Alphamon mesmo. Então, muito bom. Isso aqui a gente já deu sorte no Egg 3 de 5. Vou guardar ele no momento, porque logo a gente vai poder fazer a Jogres dele, tá? Que eu vou precisar do outro Digimon da metade da Jogres, né? Que seria o Rildamon. Então, a gente vai deixar guardado esse Egg aqui que vai nos ajudar mais pra frente também. Então, beleza? Eu vou fazer as Quests 1 aqui. Logo mais eu volto com algumas dicas, tá? Bom, mas minha próxima dica vem agora também, tá? O que seria ela, né? Tem uma Quest Diária que você pode pegar com o Patamonzinho que fica aqui, tá? Você conversa com ele, você vai pegar a Quest. Essa aqui seria a Quest Diária. A gente tem que pegar 3 Videiras Florais Vermelhas, né? no Kuromon. A gente ganha uma Djaura de um dia. Então, aqui é muito interessante você fazer, né? Todo dia pra você poder pegar a Djaura, tá? Então, é uma Quest bem interessante justamente por causa disso. E tem mais uma aqui também que seria das das Birdramon, no caso, né? Tem um Spot de Birdramon e Sabirdramon ali. Então, é interessante você fazer essa Quest também que ela também te dá Djaura que logo mais eu vou estar mostrando também. A gente mata os Kuromonzinhos aqui. Eu vou estar pegando tudo do chão porque a gente tá sem ID. Então, é bom pegar pra poder ter os itenzinhos pra vender depois, né? E pegar as manhadinhas. Olha só mais uma aqui. Ó, pegamos. E completamos. Então, a gente vai ali e completa e a gente vai ganhar mais uma Djaura de um dia. Então, aqui é bom pra você fazer os estoques, né? Djaura. Então, é bem interessante essa Quest e é muito importante que você faça todo dia também, tá? Então, vamos pra próxima Quest aqui. Fiquei até ali no Spot, ó. Vou te mostrar ali pra vocês, ó. Vou virar pra cá. Aí, todo dia, você pode vir aqui e faz do Patamão. Corre, vem pra cá e faz com o Gabum Lom, tá? Não sei se já liberou ainda. Acho que não liberei ainda. Ainda não. Vou fazer aqui, ó lá. Agora liberou. A gente apertar a letra L. Ele abre as missões, tá? Então, tá aqui, ó. Caixa de Djaura de um dia e pegar três sementes de maçã das Birdramon. Antes de só você vir aqui e fica matando elas. Você ganha mais uma caixinha de Djaura de um dia. Pegamos uma. duas. Duas. Aí, quando você mata, você não vai esperar, você pode vir aqui e trocar de canal, tá? Se não tiver ninguém aqui matando também, ele vai estar vivo. É. E completamos. entrega. É isso. Vamos fazer as principais aqui novamente, né? Então, logo mais eu volto aí com as dicas de Grace. Bom, mas voltando aqui novamente, tem mais uma quest bem interessante pra gente poder fazer aqui. Lembrando que pra poder fazer o rush dos mapas, tá? Você sempre vai fazer as quests principais. Sempre que aparecer aqui são as rushinhas, tá? Então, sempre que aparecer aqui em cima, você vai fazer elas. Então, a gente vai fazer mais uma aqui. Essa aqui de derrotar o Quagamon, porque que ela é uma quest interessante de se fazer, tá? Ela não é a quest principal, ela é uma subquest, né? Vai pegar ela. Seria essa questzinha aqui de confronto final com o Quagamon. Porque sempre que você fazê-la diária, você pode ganhar esse Egg aqui, ó. Reforço aleatório de jogo Alpha. Então, você pode até pegar Digimons que são interessantes pra te ajudar e até mesmo de jogadores, tá? Então, vale a pena você fazer todo dia, ainda mais se você tá começando. Tem vídeo no canal aqui também mostrando a listagem de Digimons que pode vir, tá? Então, eu vou deixar na descrição pra vocês também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Quanto tempo falta pra nascer o boss. Você pode clicar no reloginho do minimapo. Falta um minuto pra ele nascer aqui. Só vamos esperar mesmo. Ó, quando a gente tá esperando, guys, algo que é bem interessante que a gente ganhou uma caixa de demagnética de um dia, tá? Então, a gente pode abrir ele aqui, ó. Vai ficar com o meu nick diferente aqui, tá vendo? Ficou na energia com um peixinho, uma ostra e tal. E aqui no canto tem um on. Então, tá ligado. Então, sempre que eu matar algum bichinho, a vez do item fica no chão e vem pro meu inventário. Então, isso aqui ajuda pra caramba em quest, tá ligado? Pra você poder farmar também. Então, isso aqui é um ponto bem positivo. Então, é bom já ativar já. Outra coisinha que eu vou fazer, eu vou até usar o inventário de selos já também. Pra guardar esses selos aqui, ó. Então, eu vou pegar uns selosinhos aqui. Você pode clicar em trazer todos os selos que ele volta pra cá também. E beleza. Deixa o guardadinho ali. É, ó. Nasceu. A gente bate. Bom que o maninho tá aqui já, ó. Completou rapidão. GG. Completamos a quest e a gente vai lá entregar. E analisando, né. A gente conseguiu pegar uns equipamentos melhores também, ó. Como colar e anel. Fazendo as questzinhas, né. Então, deixa eu só subir se eles equiparem pra cá. A gente vai abrir eles também. Vou já equipar. Eles são um azulzinho, então é um pouquinho melhor do que os atuais nossos. Então, eu já vou deixar ali. Logo, logo a gente vai estar trocando eles também. Isso aqui eu já vou descartar. Beleza. Vamos combater a quest. Pra ver que a gente pegou de bom ali. Vamos escanear o Egg. Durugamon. Durugamon. 3 de 5. Vou deixar guardado porque vai que depois a gente precisa de usar, tal, tal. Vou guardar os Eggs por enquanto. Tá. Um outro jeito bem interessante e bem importante aqui pra você que tá começando, tá. Esses ovinhos aqui, tá. Tanto os ovos normazinhos quanto os ovinhos quebrados a gente usa pra vender. Só que os ovinhos que tiver com a classificação barra, acho que é Rank 1 barra data, tá. Que seria os dados. Quer ver, ó. Acho que eu não tô com nenhum aqui pra poder mostrar. Aqui, ó. Rank 1 barra dados. Tá vendo? Esses aqui a gente guarda porque eles vão virar as datas pra poder chocar Digimon. Então, sempre que tiver a descrição ali Rank 1 barra dados você guarda. Agora, ó. Rank 1 superclasse pode jogar fora. Classe baixa joga fora. Baixa, baixa, baixa. Superclass também. Ó, Rank 1 dados. Só tem esse aqui mesmo. Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no cavaleirinho preto que é o Panchasmon Black. É, item de devolução que a gente vai vender, né. E vai jogar fora. Vou selecionar todos os itens que a gente vai querer jogar fora. Pronto. A gente vende. Vende tudo. E o item que a gente quer a gente vai fazer um item de digitalização. vou escanear ele. Então, se a gente tiver Rank 1 barra dados a gente escaneia e vai virar data. Olha, ó. Dados de classe baixa e tipo de passo. Então, esse aqui a gente usa pra poder chocar o Digimon, tá? Ganhamos uma caixa de fantasia e mais um mod selector. O mod selector também vou utilizar aqui pra poder demonstrar. Tinha quatro aqui, ó. Vamos com cinco. Então, se a gente apertar X os Digimon que tem esse maisinho aqui é porque tem uma montaria. Aí você pode deixar o mouse em cima pra ver qual que é qual que é o item, né. Que você vai utilizar pra poder usar a montaria. No caso aqui é o mod selector. Então, a gente precisa de cinco. Então, eu vou clicar no maisinho e sim. A gente tinha os mod selector. Aí ele fica com um R de writing, né. Da montaria. Então, você pode apertar a letra R próximo do seu jogador ou até mesmo nesse Rzinho que ele vai montar, tá? Então, vem aqui, ó. Aí, ó. Aí você pode usar a montaria do seu Digimon. Ah, nerd. Mas como é que eu posso farmar esse mod selector? Em Monster Card você pode farmar, tá? Se eu não me engano é de Monster Card nível 1 até Monster Card nível 5. E a gente vai ganhar a fruta de crescimento que é a Grow Fruit. Pra que que serve essa Grow Fruit, tá? Ó, nosso Digimon ele é 5x5. Certo? Então, o máximo que ele vai pegar de tamanho aqui seria 130%. Aí a gente transcende ele pra poder pegar 140%, né. O máximo aqui do tamanho, da size, né. O que que acontece? Digimon os 3x5 dificilmente eles vão conseguir ficar 125%, 130%. É muito difícil ficar subindo eles, né. Então, essa fruta aqui serve pra você deixar um Digimon 3x5, 4x5 do tamanho de um 5x5. Ele vai ficar 125%. Porém, se você utilizar outra fruta, ele cai e já era. Você perdeu seus homens frutas à toa. E pra que que essa fruta aqui seria interessante? Ela é interessante você utilizar em Digimons que são difíceis de frutar. Por exemplo, uma Armagedom com Frullation ou até mesmo uma Apocalhom com Psy. Na minha conta principal deu muito trampo poder subir a size desses dois Digimons porque eles usam a fruta Hades e a fruta da escuridão. Então, essa fruta é bem triste mesmo de você deixar sendo 25%. Então, é interessante você ter essas frutinhas aqui guardadas pra você utilizar no Digimon que seja muito difícil de você frutar, de subir o tamanho dele. Ou até mesmo em Digimons que você às vezes fez um 3x5 e quer deixar de tamanho de 5x5 ou pra que algo de coleção, tá ligado? Mas tenta usar com sabedoria essa questão dessa fruta aqui que é uma fruta muito boa porque ela realmente vai deixar do tamanho de um 5x5. Porém, não tem como você substituir um Digimon 5x5 feito de forma original, de forma realmente 5x5 mesmo. Por quê? Por mais que você tenha um Digimon 3x5 ou 4x5 e você usa essa fruta pra ficar do tamanho de um 5x5, ele mesmo assim não vai poder transcender. Então, pra poder transcender ele tem que ser 5x5, entendeu? Então, é mais ou menos essa mecânica dessa fruta. Tem um vídeo também aqui na descrição pra vocês explicando sobre ela se você quiser assistir e entender um pouquinho melhor, tá? Eu utilizei na época como eu tava começando a jogar na meio com a mãozinha que eu tinha uma 3x5 que eu comprei no início do servidor, né? Eu me arrependi, foi mais um Digimon que eu usei pra poder fazer o vídeo e tal, pá. Mas me arrependi porque depois eu precisei frutar o Apocalimon e o Armagedomon e foi muito difícil. Por sorte, depois veio outros eventos que eu consegui pegar umas Growfruits e usei neles. Mas realmente, mais pra frente eu precisei, tá ligado? Então tenta guardar aí, usa realmente se você tem certeza aí que vai te ajudar na sua conta aí. Ou às vezes guarda porque às vezes lá na frente vai ser útil, tá ligado? Assim como pra mim na frente eu precisei e eu não consegui utilizar. Beleza? Então é mais ou menos que eu queria comentar aqui sobre essa dica aqui dessa fruta, tá? Que logo logo eu vou estar guardando ela no armazinho também. Bom, mas voltando aqui então, né? A gente tava fazendo o rush dos mapas, né? Pra gente poder liberar mais e mais e avançar mais e mais os mapas. Onde a gente se depara com o nosso primeiro problema, né? O nosso primeiro empecilho durante o nosso desafio aí que seria o level, tá? O nosso Digimon não estava dentro dos requisitos do level pra poder fazer as missões que seria o level 74. Então eu tinha comentado com vocês de a gente fazer só as roxas pra eu poder fazer um rush. Porém se a gente fazer só as roxas a gente não vai ter o nível necessário pra eu poder liberar as quests. Então o que eu posso fazer é recomendar, né? Vocês fazerem as quests normais também pra eu poder ganhar uma parcela maior de XP, tá? Então a gente já se deparou com esse primeiro problema por não ter o nível necessário pra eu poder fazer as quests. Então a gente meio que é barrado, né? A gente não consegue lidar sequência com a progressão dos mapas, né? Então a gente decidiu voltar o mapa pra poder realizar as quests secundárias porém começou a se tornar algo bem mais maçante, né? E por uma pequena porcentagem de XP quase que uma eternidade, né? Pra gente poder realmente upar e isso é algo bem mais desgastante também por assim dizer. Então tava ficando algo bem mais chato pra gente poder tentar desenvolver logo a questão da conta, né? Liberar logo o nosso personagem pra poder upar e adiantar as quests, né? Dos outros mapas no caso, né? Pra file e depois partir pro desert, né? A gente ir pra montanha e desert. Então realmente tava se tornando um grande problema isso. O Typezão deu a ideia da gente poder ir farmar, né? O nosso primeiro terra pra poder ir pra Minato. Porque a gente liberando o Minato a gente poderia ir e liberar a questão do mapa pra XP, né? Pra gente poder ficar upando e teriam o mapa pra gente poder farmar porque a gente pode aproveitar as runs de Minato pra gente poder farmar, né? Então a gente começou a ver aqui que a gente poderia farmar pra poder já conseguir conquistar esse primeiro terra pra já poder comprar a nossa passagemzinha pra Minato, né? Então uma das estratégias foi farm de selo, né? Pra gente poder farmar uns selos que se encontram um pouquinho mais valorizados, né? A gente dá uma pesquisadinha e a gente viu o selo de Greymon e de Metal Greymon. Então a gente começou a pensar nesses selos pra gente poder realmente começar a fazer o nosso farm. Então a gente começou a se deslocar pro local do Greymon, né? Só que o real problema lá é que tem muito maninho robotizado, né? Então deixou o nosso farm bem impossível de se fazer porque a competição tava gigantesca lá, né? Tava ridículo. Não tinha como, tá ligado? Então a gente mudou de ideia trocando uma ideia com a galera do chat, né? Recomendaram a gente ir pro spot do Devimon porque no spot do Devimon ele seria, assim, um spot que tem grande parte da galera de mecanizados lá, né? A galerinha fazendo coisa errada e com o evento atual por ter o selo de Devimon não tem tanta gente farmando lá. Então tem pouca gente que fica lá, né? Então a gente decidiu ir pra lá também se deslocar pra lá pra tentar farmar um total de 50 selos mais umas datas, né? As datas Devimon pra gente poder vender. Então a gente ficou um tempinho lá farmando, né? Trocando uma ideia a gente conseguiu farmar esses 50 selos mais as datas e a gente decidiu se deslocar, né? Pro Dats, né? Ao chegar no Dats pra gente poder colocar esses itens pra vender na lojinha o Spiderzão que tava assistindo a live, né? Um abraço pro Spiderzão ele me passou alguns atributos, né? Pra gente poder colocar na roupa, tá? Então eu já ia guardar no armazém. Essa questão da roupa, tá? E alguns itens que eu vou acabar ganhando da galera, tá, guys? Eu sempre vou colocar na balança, assim, se vai atrapalhar o desafio ou não. Porque, assim, claro que tem muitos desorbitantes, tipo assim, interna, essas paradas assim é algo que meio que vai atrapalhar o nosso desafio. Mas atributo é algo meio tranquilinho que é só pra botar na roupa e até então vai demorar um tempo pra gente poder colocar na roupa, né? Não vou colocar tão agora, não. O travadão que tava na calcorrente, um amigo nosso aí ele comentou, até perguntou, né? Comentou e perguntou se eu tinha feito a quest com o Richard Samson, né? Porque tem uma quest com o Richard que a gente libera as mochilinhas, né? O armazém e o armazém de Digimon. No caso, eu não tinha feito ainda então a gente conversou com ele e entregou a quest e a gente ganhou um total de 50 slots de inventário mais 20 de armazém de Digimon pra guardar eles no computador. Logo em seguida a gente já comprou, né? 25 selos de XVimon com a Lillimon que é do evento. Então eu troquei 5 selos dourados, né? Troca de selo por 25 selos de XVimon. Então eu já fui pra lojinha pra gente colocar eles pra vender. Abri a lojinha coloquei 50 selos de Devimon a 7M e os 25 selos de XVimon a 6M 900 bytes mais as 54 datas de Ivi que a gente dropou, né? Que a gente formou. a 850 bytes, tá? Então qual que é a estratégia que a gente vai tomar a partir de agora? Eu vou deixar os itens na loja enquanto a gente vai farmar outras coisas. Então nesse meio tempo que eu vou estar farmando outra coisa alguém pode passar na nossa lojinha ou filtrar algum item que eu esteja vendendo que a gente pode coincidir e comprar. Então a gente vai deixar esses itens lá enquanto a gente vai farmar, tá? Então a próxima ideia de farm seguinte foi a de Monster Card nível 6 lá nos Skull Gremont, tá? De Parede de Gelo Infinita. A ideia era farmar 20 delas pra gente poder colocar pra vender também. Onde a gente foi pra lá ao chegar lá também tinha uma galerinha desrobotizada, né? Eu só fiquei parado e esperava nascer o boss porque não dava pra ficar matando o Mobi lá não dava pra poder competir com os caras, tá? Então eu só fiquei um tempinho lá parado nasceu o boss eu batia e levava a Monster Card então eu fiquei fazendo isso por um tempinho. O Bravotchan passou lá até um abraço pra ele aí ele me ajudou a farmar a última Monster Card restante ele tava matando os Gizumon e deixou eu ficar com os dois últimos bosses a gente matou eu dropou uma e a gente terminou o nosso farm ali, tá? Então um abraço pra você meu mano, muito obrigado aí pela ajuda também a gente finalizou as Monster Cards e foi pra poder voltar pro Dats, né? Ao chegar no Dats lá eu fui verificar a minha lojinha e ao verificar a gente identificou que os selos de Gizumon já tinham sido vendidos, né? Então a gente lucrou um total de 173M só com esses selos. Então eu fui lá e adicionei mais 20 Monster Cards nível 6 por um valor de 13M e 800 bytes cada, tá? Então a gente adicionou isso aí na nossa lojinha pra ter mais uns itens pra poder vender, né? enquanto a gente vai fazer um farm e fazer qualquer outra coisa. O Dione também que tava assistindo a live aí ele me deu alguns eggs, tá? de Digimons iniciais pra gente poder fazer o buff deck inicial então um abraçozão pra ele e muito obrigado também pela força mano, já ajuda bastante a gente nessa questão de progressão, né? De dar um adianto então ele me deu egg de Patamon, Gabumon Agumon, Togamon e Salamon que tinha sobrado, né? Então ele me deu esses eggs a gente guardou também no armazém porque futuramente a gente vai fazer eles pra poder fazer o buff deck inicial que é um buff deck que dá 8% de velocidade de ataque esse velocidade de ataque, né? é algo bem interessante e muito importante também no jogo porque quanto menor for a velocidade de ataque do seu Digimon mais rápido ele vai bater então quanto mais rápido ele bate mais dano ele vai dar então isso aí é bem interessante e muito importante você vai atrás também, tá? Então logo logo a gente vai tá fazendo esse buff deck de 8% pra depois fazer o de 15% então já é um adianto do caramba já deu esses eggs a gente deixou guardadinho depois a gente vai formar as datas pra tentar chocar, tá? por se tratar de ser um buff deck eu vou tá mais interessado no buff deck que a gente pode poder fazer o Digimon 3 de 5% pra depois sacrificar outro mesmo caso eu pego o Digimon o Digimon 4 de 5% 5% que a gente faz pra fazer as jogas futuramente, tá? então após adicionar aí as Monster Cards nível 6 pra vender a gente voltou lá pra parede de Gelo Infinito, né? pra tentar farmar um pouco mais no Cyber Leomon então eu tava usando o spot de Cyber Leomon pra farmar os selos dele mas tentar upar então eu tive um buffzinho pra poder ficar upando meio que de leves lá enquanto a gente tenta farmar os 50 selos dele após eu atingir esses 50 selos, né? do farm nosso eu voltei pro Dats onde após eu verificar lá a loja já havia vendido os selos, tá? do Digimon então a gente lucrou 352M e 430 bytes e as Monster Cards nível 6 no total também de lucro de 273M e 240 bytes, tá? conseguiu alcançar aí o valor de 1TB, tá? 1TB de 200 se não me engano então já salvou bastante já a gente aí porque a gente já tava com dinheiro pra poder ir pro lugar de up, né? então foi muito nice isso então eu já aproveitei também e adicionei mais 50 selos de Cyberlemon por 6M cada e mais 20 selos de GXL por 6M e 650 bytes cada então eu já botei mais uns itens lá pra gente poder vender e ter um retorno também, tá? então a gente foi pro Determinal a gente se direcionou pra lá foi conversar com o Guyanain que é o velhinho, né? o guru da barba branca pra gente poder comprar nossa passagem pra Floresta do Começo o Travadão deu essa dica também porque indo pra Floresta do Começo a gente já desbloqueou o mapa a gente voltou no portal e foi pra Udaiba, tá? que tem o Myutsumon e o Venom Myutsumon aí a gente se encaminhou também pra Minato então ao chegar em Minato esse seria o mapa pra gente poder upar, tá? e depois a gente vai ter as runs de Minato também pra gente poder fazer e farmar também, tá? então ao chegar lá o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? eu tô com o Tyranti que é o Butrimon ao analisar ele seria um Digimon vírus então vírus tem vantagem contra Data então a gente vai pesquisar ali na lupinha os Digmons que a gente poderia ter vantagem pra poder matar os Digmons que a gente tem vantagem que seria a Witchmon o Flybimon, né? que é a formiguinha com asa e o Tucanomon o Digimon mais requisitado pra poder farmar ali realmente em questão de dar mais XP seria o Tucanomon que seria o Digimon mais fortinho dali porém a gente decidiu matar as Witchmon tá? as bruxinhas por que a gente decidiu matar as bruxinhas? porque ela dropa selo de HT que é um selo bem importante também depois pra gente poder tá abrindo então eu já comecei a buffar o Digimon, tá? é muito interessante que você buff também ainda mais quando a gente tava com o level mais fraco né? o Digimon mais fraquinho então a gente buffou eles e já tive o XP também né? o boost de XP e a gente montou uma PTzinha que a gente começou a literalmente upar lá, tá? ficou por um tempinho lá onde eu já tava conseguindo realmente matar as Ultimol com o F1 e depois matava as Líder lá as General com o F2 então tava bem mais tranquilo de poder upar e a gente atingiu o nível 74 foi até pra 76 então atingindo esse level agora a gente já vai poder voltar pra ir dos arquivos pra poder dar sequência com as nossas quests, tá? então essa aí foi a estratégia que a gente utilizou a gente tentou voltar pra poder farmar liberou um mapa que realmente abriu um leque bem maior pra gente aí de XP e até mesmo pra poder farmar de novo a questão dos Teras, tá? e fica uma dica pra vocês do que eu fiz pra poder farmar esse 1 Tera né? a gente conseguiu farmar selo a gente formou algumas datas também a gente tá utilizando o evento a nosso favor por poder pegar o selo dos Xvmon né? pra poder vender então a gente tá trabalhando muito em cima disso são tomadas de decisões mais os eventos né? que a gente tenta utilizar ao nosso favor então realmente esse aí foi o episódio de hoje o primeiro dia nosso aí do LADMO do nosso desafio a gente conseguiu pelo menos deixar o nosso Tyranti Cabotrimon no nível certo agora pra poder dar sequência com as quests, tá? então era mais ou menos isso pra encerrar o arco de hoje no episódio de hoje aí espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio aí então eu só tenho a desejar mesmo uma ótima semana pra todos vocês que estão iniciando um ótimo dia uma ótima tarde uma ótima noite uma ótima madrugada também né? a gente tá de madrugada aqui gravando e editando então só tenho a mesma agradecer a todos vocês e fui! e fui! e foi! e foi! e foi! e foi! Se inscreva no canal.